Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre os efeitos dos alimentos sobre a mente. Para falar sobre isso, eu preciso falar sobre o conceito de Gunas. É um conceito oriundo do Ayurveda, a ciência médica da Índia. O que são as Gunas? As Gunas são as qualidades de todos os objetos existentes no universo. De acordo com esse conceito de Gunas, todos os objetos do universo possuem uma ou mais qualidades. As três principais qualidades, as três principais categorias de Gunas são as seguintes. A Gunasattva, que é a Guna do equilíbrio e da harmonia. A Guna ou qualidade Rádias, que é a qualidade da inquietação e da agitação. E a Guna Tamas, que é a qualidade da inércia e da apatia. Os alimentos que nós ingerimos podem ser classificados de acordo com essas Gunas ou qualidades. Então, existem alimentos da Gunasattva, que são, por exemplo, o arroz integral, o trigo, o feijão verde, a maioria das frutas, a maioria dos vegetais, oleaginosas, brotos e sementes. Existem alimentos que possuem a Guna Rádias, como alimentos muito salgados, muito apimentados, muito doces. Alimentos como alho, cebola, frango, peixe, bebidas como café e outras bebidas com cafeína. Existem alimentos da Guna Tamas, que são alimentos muito velhos, muito processados, como as farinhas refinadas, o açúcar branco, o sal refinado. Alimentos requentados, alimentos congelados, carne vermelha, carne de gado, carne de porco. Todos esses são alimentos tamásicos. Alimentos da Guna Tamas. O que os alimentos, de acordo com a sua Guna, vão fazer na mente? Os alimentos da Guna Sattva, vão proporcionar harmonia, equilíbrio e paz mentais. Os alimentos da Guna Rádias, vão proporcionar inquietação, agitação, ansiedade, irritabilidade, ambição e egoísmo. O que os alimentos da Guna Tamas, vão proporcionar? Eles vão proporcionar apatia, inércia, embotamento mental, preguiça e depressão. Então, de acordo com os alimentos que nós comemos, assim será a nossa mente e assim serão os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são induzidos pelos alimentos que nós consumimos. Então, é por isso que a gente precisa ficar muito atento àquilo que a gente coloca na nossa boca. E se nós, atualmente, consumimos muitos alimentos rajásicos ou tamásicos, é importante que gradualmente nós comecemos a usar mais e mais alimentos da Guna Sattva, também conhecidos como alimentos sátricos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Tudo de bom para você, muita saúde, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!